Oi, amores! Tudo bem? Estou aqui de novo, cheia de alegria, de felicidade, para darmos continuidade às nossas videoaulas. Feliz, amores, como sempre, fazendo cara de rica e assim doidinha, para que todo o conteúdo que você ouça, veja e anote, eles fiquem realmente memorizados. E é por isso que essa aula, apesar de ter muitos detalhes, ela vai ficar muito fácil, depois que você pegar o papel, pegar a caneta e começar a anotar tudo. O nosso conteúdo de hoje, amores, vai ser algas. O que a gente tem que lembrar inicialmente? Que antigamente, as algas eram classificadas no reino monera, protista e vegetal. A do reino monera continua no reino monera, que é a cianobactéria ou alga cianofícia, antigamente chamada de alga azul. As algas protistas, anteriormente, eram três. As algas crisófitas, euglenófitas e pirrófitas. E as algas vegetais eram as clorófitas, feófitas e rodófitas. Só que agora, amores, as algas foram divididas em dois grupos. A do reino monera, que é a cianobactéria, e as do reino protista, que incluem todas essas que eu falei. Ou seja, as pirrófitas, crisófitas, euglenófitas, rodófitas, feófitas e clorófitas. Essas são as algas. O que elas têm em comum? Todas as algas são autótrofas. Todas as algas do reino protista possuem a organela cloroplasto. Um cloroplasto grande e único, ou vários cloroplastos. Além da presença do cloroplasto, elas também têm pigmentos acessórios, como os carotenoides, as xantofilas, as ficoeritrinas, ficosantinas, enfim, pigmentos acessórios. O padrão da reserva nutritiva das algas, amores, é o amido, mas existem exceções. O padrão da parede celular é a presença do polissacarídeo celulose, mas existem também as exceções. Então, na realidade, essas algas, que vão desde algas unicelulares, microscópicas, até grandes algas que alcançam mais de 60 metros de comprimento. É, bebês, algas com 60 metros de comprimento, que é o conhecido sargassum. Olha, dá uma olhadinha aqui na imagem. Dá uma olhada numa alga microscópica, uma euglenófita, que lembra um pouquinho a ameba. Por que, amores? Porque ela não tem parede celular. É uma exceção. Enfim, amores, essas são as características gerais das algas. Agora, a gente vai começar a classificá-las em dois grupos. Aquele grupo onde as algas, na maioria, são multicelulares e lembram já um pouco um vegetal. E aquelas algas que são microscópicas e, na sua grande maioria, unicelulares. Então, são dois grupos. Eu, inicialmente, vou falar, vou colocar um quadrinho aqui e vou falar a respeito de três algas. As algas clorófitas. O que é que a clorófita, veja a imagem, ela tem? Ela é uma alga, amores, que possui seres uni- e pluricelulares. Elas têm, na sua parede celular, a celulose. A reserva nutritiva é o amido. E os pigmentos que aparecem aí é a clorofila A e a clorofila B. Isso é a característica geral da clorófita. A outra alga, que é a alga feófita, ela só tem representantes, amores multicelulares. Olha a imagem. Essa que pode alcançar até 60 metros de comprimento. Ela possui a clorofila A e C e possui os pigmentos acessórios, que é o carotenoide e a fucosantina e também xantofila. Ela tem na reserva nutritiva o amido e óleos. E na parede celular dela, as amores, existe a celulose e a algina. Ok, bebês? E a outra alga desse grupo é a alga rodófita, que é uma alga vermelha, que tem clorofilas A e D. Ela possui a reserva amido das floridas. Ela possui, na parede celular, a celulose, o ágar e a carragenina. E não esqueçam, amores, que também elas possuem pigmentos acessórios, que é a ficoeritrina, a xantofila e os carotenoides. Certo, bebês? Então, essas algas, na sua grande maioria, elas são multicelulares. O outro grupo, que representa praticamente 99% de seres unicelulares, são as euglenófitas, que é uma alga que lembra muito a ameba, amores, porque ela não possui parede celular. Ela possui clorofila A e B. Ela possui, como reserva, uma substância chamada de paramilo. E na parede celular, não existe. Como ela lembra uma ameba, ela não possui parede celular. Ok, bebês? E é unicelular. A outra alga, que é a alga crisófita, que é uma alga dourada, também chamada de diatomácea, ela possui clorofila A e C. Possui, na sua reserva nutritiva, amores, o amido. E possui, na parede celular, a celulose e a sílica. E os pigmentos acessórios, ela possui a fucoeritrina, a xantofila e também os carotenoides. E a última alga, amores, desse grupo, que é a alga pirrófita, que é uma alga vermelha, que é também unicelular, que possui pigmentos acessórios, como a xantofila e os carotenoides. A reserva nutritiva dela é o amido e a parede celular, amores, é formada por celulose. E essa alga, ela vai ser importantíssima e nós vamos falar muito sobre ela, porque é a alga responsável pelo fenômeno da maré vermelha. Certo, bebês? O que a gente vai fazer agora? A gente vai trabalhar cada uma dessas algas com as suas peculiaridades, com os seus detalhes e as coisas mais importantes de cada uma delas, ok, amores? A gente vai começar a falar das euglenófitas. A euglenófita, amor, vamos ver uma imagenzinha dela aqui, é uma alga unicelular que ela evoluiu de uma ameba. Como ela evoluiu de uma ameba, amores, ela tem uma peculiaridade, que é a ausência da parede celular. Ela é o único ser autótrofo que não possui parede celular. Essa alga, amores, por conta desse aspecto da ausência da parede, ela tem a capacidade de emitir pseudópodos e realizar a fagocitose. O que é que acontece? Ela vai acabar conseguindo nutrientes na água onde ela está, sem haver necessidade obrigatoriamente de se fazer sempre a fotossíntese. Ou seja, ela tanto é heterótrofa quanto é autótrofa. Amores, isso é uma peculiaridade extremamente importante, certo? Então, essa alga é uma alga que evoluiu de uma amebinha, ok, amores? Agora vamos para a segunda alga, também importantíssima, que é a alga pirrófita. A alga pirrófita também é conhecida como dinoflagelata e é uma alga amor vermelha. Essa alga, ela acabou se tornando muito conhecida e muito cobrada nos vestibulares devido ao fenômeno da eutrofização, que nada mais é, amores, do que poluição da água por dejetos orgânicos e sais minerais. Quando existem esses poluentes na água, que são levados através de esgotos domésticos, de indústria ou mesmo de hospitais, essa grande quantidade de nutrientes, que é ruim para a gente, mas que acaba sendo importante para os seres que vivem na água, faz com que essas algas vermelhas se proliferem e elas impedem a passagem do oxigênio. O que é que vai acontecer, amores? Todos os seres que estão embaixo dela acabam morrendo, porque diminui a demanda bioquímica de oxigênio. Esse é o primeiro problema dessa alga. O segundo problema, depois de algum tempo, ela começa a entrar em decomposição. E nesse processo de decomposição, ela começa a liberar toxinas na água. Essas toxinas que são liberadas na água, amores, elas vão provocar um fenômeno desarmônico conhecido como amensalismo, que é quando um ser produz uma substância tóxica que impede o desenvolvimento de outros seres. Então ocorre uma intoxicação, principalmente de moluscos, de crustáceos, de peixes, e esses animais, se consumidos pela gente, eles podem provocar no indivíduo diarreias muito fortes, gastroenterites, que a depender da quantidade que você tenha consumido, pode ser até fatal. Certo, amores? Então o fenômeno da magra vermelha, que é representado principalmente por essa alga, que é chamada de goniaulax catenella. Ok, bebês? E a terceira alga, também unicelular, chama-se crisófita, que é uma alga dourada, que também é conhecida como diatomácea. O que é que tem de muito importante para a gente falar a respeito dessa alga? Quando essa alga, amores, ela entra em decomposição, ela acaba petrificando devido à presença da sílica na sua parede celular. Ela vai formar o quê? Uma espécie de rocha, de pedra, que vai enrijecer e vão se amontoar uma em cima das outras, que tem uma peculiaridade, um nome muito interessante, que é o cemitério dos diatomitos, que cai muito em provas. Esse cemitério nada mais é do que a decomposição dessas algas. E o que é que o homem descobriu que poderia ser feito a partir daí? Ele retira essas algas mortas, que petrificaram, e vão ser usadas na construção civil, é bebês, para fazer casas, fazer tijolinhos. Ela vai ser usada também para fazer abrasivos, que são lixas, para você limpar parede, para você lixar pintura de automóveis. E também, gente, aquela areinha que tem algumas pastas de dentes, vem dessa alga. Que alga? Crisófita. Através de que substância da sílica? Os diatomitos ou diatomáceas. Ok, bebês? Ok, amores? Então, vamos agora para os outros três grupos de algas, para a gente encerrar nosso conteúdo. Pois é, bebês, esse outro grupo de algas que a gente vai falar agora, elas são algas que têm mais aspecto de vegetais. Elas também são conhecidas como talófitas. A primeira delas, que é a alga verde, a clorófita, elas representam, na realidade, um grupo de algas, algumas únicas, muito poucas, a grande maioria pluricelulares, elas têm quase oito mil espécies diferentes e representam um grande contingente de fitoplâncton na biosfera. A grande produção de oxigênio que a gente tem na água é realizado por essas algas. Existe uma muito conhecida, que está a imagem aqui, que é o alface do mar, que lembra muito o nosso alface, que é vegetal. Essa alga, que representa, como falei há pouco, uma grande produtora de oxigênio, ela também faz uma simbiose, um mutualismo com alguns fungos, caracterizando, amores, os líquens. E também elas podem viver dentro de hidras, que são selenterados numa relação também de benefício mútuo. Então, essas algas, além da importância delas no fitoplâncton, elas são mutualistas na água. Isso é de uma grande importância, amores, para a coexistência de alguns seres que vivem na água. Ok? E a outra alga, que é a alga feófita, ou alga parda, ela possui uma característica muito interessante, que é a presença de uma substância chamada de algina. A algina, ela vai ser usada para fazer modelos odontológicos. Olha a imagem aqui. Aquele modelo que você põe na boca, aperta e faz o molde, para depois você fazer um implante de um dente, ou se você vai fazer, vai usar aparelho, para poder o médico ver, o médico é ótimo. O dentista vê se sua arcada dentária está perfeitinha. E também ela tem uma pequena quantidade de carragina, carraginina, que vai ser usada como emulsificante, principalmente para a produção de sorvetes. Além dessa alga parda, ela tem essa importância, ela também é muito utilizada, amores, na culinária japonesa. Maravilhosa na confecção do sushi. E lembrem que a alga parda, amores, ela é uma alga que chega a alcançar 60 metros de comprimento. E elas acabam flutuando na água, porque elas possuem bolsinhas com gases que permitem a flutuabilidade delas. Que é uma coisa bem interessante, bem peculiar, e que pode ser questionada em provas. E a última alga, a alga rodófita, que é a alga vermelha, amores, ela tem a presença da carraginina e do aga. O aga, principalmente, ele é usado em meio de culturas para a criação de fungos e bactérias, para estudos científicos. E a carraginina, ela é usada como emulsificante para a confecção de gelatinas, confecção de jujuba. Ai, que delícia, adoro! Uma jujuba, é bom demais, amores! E essa alga vermelha, amores, também ela é usada, é o corante dela, que é a fucoeritrina, é usada para fazer maquiagem, para fazer blush, ou produtos da cosmética que precisem de um pigmento avermelhado. Ok, amores? Essas são as características mais importantes desses representantes, que são os produtores, ou fitoplancton, que existem tanto em água doce, quanto em água salgada. Ou seja, as algas são marinhas e docícolas. Ok, bebês? Ok, amores? Então, amores, eu acho que é só. Eu espero que vocês tenham memorizado bastante esse conteúdo, e que vocês procurem retirar dessas informações as coisas que são realmente imprescindíveis para vocês conseguirem responder questões sobre algas. Todas as dicas necessárias foram dadas, então eu só tenho a desejar a vocês, amores, muito sucesso. Vocês façam uma boa prova, e se lembrem de cada detalhe que foi dado aqui. Ok, amores? O que eu sei que eu sou a diva que vocês querem imitar. Vocês vão ser vitoriosos, amores. Vão fazer boas provas, provas de pete, provas do emém, provas com sucesso. Eu estou aqui sempre fazendo filha, torcendo para que tudo dê certo. Tá bom, amores? Muitos coraçõezinhos, muitas florzinhas, e muito amor para vocês. Beijos, lindos. Até a nossa próxima videoaula. Tchau. Tchau.